Já começou o aquecimento do aniversário de três anos do Sanctuary Awakening, já temos novidades interessantes que está postando hoje a AGT nos suas notas de atualização e também vamos mostrar essa tela inicial que eu curti demais. Igual eu falei para vocês anteriormente, eles iriam fazer talvez alguma coisa referente a essa imagem. Vocês podem ver que não temos o Sorrento, não temos a Pandora aqui nessa tela de abertura do chinês que está top. Tá cara, eu achei muito bonita mesmo. Temos o Orfeu, está confirmado que a skin dele vai chegar ainda, vai ser a próxima skin, talvez chegue a skin em novembro. A skin dele, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês também. E aqui temos o Milo Divino, tecladista. E lembro que eu teorizei com vocês que o Milo possa chegar em janeiro, no ano novo chinês. Mais detalhes para quem viu esse vídeo já está sabendo, mas eu vou deixar esse vídeo aí do PVP Mili. E o porquê que eu acho que o Milo Divino vai vir aí no ano novo chinês. Mas olha o destaque que ele está aqui. Não temos a Pandora, não temos o Sorrento. Temos a skin do Milo e Vermelhinha, né? Igual eu disse no vídeo dele, que ele deve chegar aí em janeiro. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Naid. Thanks a Awakening, por quê, né? Vamos conferir então agora as notas de atualização. Gostaria dessa imagem sim, essas informações aqui também. E deixa eu colocar agora a música, né? Porque ali, né? É cantada da Zika, da Zika. Bora lá então para as notas de atualização. Nós temos aqui então a Marechal do Submundo Pandora, né? Vai estar aí no banner. Musiquinha nova. Não sei se está dando para ouvir aí a musiquinha nova para vocês. Mas estamos com a musiquinha nova aí. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. As informações estão as mesmas, né? Isso aqui, lembrando que ontem eu fiz o vídeo do Odisseus. E o vídeo do Odisseus não tinha atualizado ainda a tela inicial e não tinha essa musiquinha nova, né? Essa musiquinha chegou possivelmente agora, que atualizou hoje de manhã na hora que abriu o servidor chinês para trazer o vídeo para vocês, né? Então, vamos lá. A musiquinha está ok. Não sei se vai estar... Não está dando aí para vocês ouvirem. Mas essa tela deve chegar em setembro para a gente, tá? Pandora vai ter uma semana aí de banner. Vai ser exclusivo de banner. Não entrará na pool. Padrãozinho, né? O item 2 aqui, nós teremos aí um novo cosmo, o Dragon Oaki. Eu não sei o que é esse Dragon Oaki, para falar a verdade. Mas eu gosto de mostrar os cosmos que nós temos aqui. Até mesmo confiro se tem algum cosmo novo ou não. O vermelhinho nós temos todos, né? Amarelo. Eu não sei se a gente já tem esse. Agora buguei aqui. No chinês. Esse aqui eu sei que não temos no global, né? E temos aqui, se eu não me engano, um lendário novo. É, temos o cosmo... Ou vai ser esse cosmo aqui, que eu acho que pode ser esse cosmo azul, tá? Ou vai ser o cosmo do buff de cura, né? O que vai concorrer aí com Loureiro. Beleza? Que ele que consegue, ao longo da luta, aumentar a cura para 35% na medida que você vai tomando ataque, alguma coisa assim. Agora eu nem testei ele, né? Para falar a verdade. Então, esses são um dos cosmos que podem chegar aí, tá certo? Continuando aqui, ó. Vamos lá. Caçador de tesouros. Não sabemos quais serão as recompensas do caçador de tesouros. Mas tá para chegar aí. Desejo de renascimento, que é a criação de cosmo. E temos aqui... Eu não sei se esse vai... Por que está aqui, só lá, cosmo premium. Será que vai ser uma nova mecânica de desejo de renascimento? Ou é o mesmo que sempre? Cria cosmo duplo speed ou cria cosmo com três sub-atributos aleatórios e diferentes, né? No nível 1. Eu só acho estranho porque o nome aqui tá diferente. Teremos aí a caçada, né? A terceira semana dele. Recrutamento de camarada, né? Já tem aí meses que eu estou falando para a galera fazer recrutamento de camarada. Tá quase mensal. Para quem fez aí quatro contas, que eu recomendo fazer quatro contas. Eu acho que a última recrutamento de camarada não vai dar para participar desse. Então, quem fez quatro contas, as que ficaram guardadas, vai poder participar. Muito bom. Bom demais. Aquele evento que hoje já é um evento free-to-play. É um dos eventos mais free-to-play porque nem Petunin consegue fazer esse evento. Nem pagando vai conseguir fazer esse evento, né? Ele vai ter que criar uma conta camarada ou pagar por fora alguém que tenha conta camarada. Então, no jogo, esse aqui é o evento mais free-to-play. A roda da infortuna, padrãozinho, né? Quatro dias aí. E teremos aqui, lá de um cosmo dupla velocidade. Eu não entendi por que eles colocaram isso aqui muito aleatório. Se vai ter algum evento que a gente vai ganhar esse tal cosmo, que eu não me recordo qual que é, com dupla velocidade. Iremos conferir amanhã, né? Na atualização do game. Também temos perguntas e nossas respostas. Também vou falar o porquê que talvez o Ogseus possa brilhar menos com o seu CR no global, tá? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. As estatísticas de Artemis alternativas são inconsistentes com as skins anteriores. Aqui eu estou falando que alguma skin da Artemis, né? Eu não sei se a roxa ou a ela de Natal tem alguma alteração. Que até hoje eu nem abri a minha da roxa, a futurista. Agora que eu lembrei que eu tenho que abrir, que eu gosto mais da futurista que é de Natal, né? A de Natal é muito adolescente pra mim. Agora, vamos lá. Planejamos corrigir a skin Artemis alternativa na atualização de amanhã. A pele irá conceder 10 de velocidade e 2% do HP. Então, é isso aí. Vai ter a correção. Enquanto que chegará a skin do Doku Divina e a Abafka, ninguém se importa com o Gol de Xion, velho. Eu achei uma falta de respeito com ele. Só porque ele não é meta. E aí eles responderam. As novas ferias do Doku e do Abafka estarão disponíveis nos eventos de aniversário. Então, eu vou deixar o vídeo que eu falei aí nos hacks também sobre os eventos do Contra. Que é esse vídeo aqui, tá certo? A gente consegue a skin do Gol de Xion no evento, tá? O Dudu, que ele veio por medalha, se eu não me engano. Então, aqui eu estou falando que a skin do Abafka é baseada no último vencedor do concurso e a pele será gratuita. Top, né? A skin do Abafka. Que é essa daqui, ó. Cadê? Então, deve ter algum evento de login, igual foi o Ducano. Ducano eu acho que a gente pegou no primeiro dia, mas pode ser também login de 5 dias. Aqui ele ganha recompensa com 1, 3 e 5 dias de login. Deve ser algum evento bem acessível, assim, imagino eu, para liberar aí a skin do Abafka, que eu vou adorar, né? Já que a Abafka é meu top cavaleiro aqui, junto com o Hippos, meus cavaleiros favoritos. Então, será muito bem-vindo na minha continha para o meu PVP. Beleza? Então, essas aí são as informações. A skin do Doku, eu acho que vai vir pela medalha do lutador, a skin do Gol de Xion. Não sei se ele vai vir, como foi apresentado no chinês, que nem sempre eles colocam as mesmas recompensas. Às vezes aqui é melhor, às vezes aqui é pior a premiação comparada ao chinês. Então, eles fazem essas alterações ainda mais, porque no global tem muito mais eventos do que no chinês, né? O chinês é... Nossa senhora, o chinês é tenso, os eventos lá. Tem eventos só uma vez por mês, quando tem banner novo, que os eventos é bom. E continuando aqui, eu vou falar um pouquinho do Odisseu. Só deixa eu só confirmar aqui, se tivemos alguma coisa nova. Aqui não chegou nada, só musiquinha nova mesmo, né? Pra gente. E agora eu gostaria de apresentar pra vocês uma das coisas que o Odisseu pode dar uma flopadinha. Eu fiz uma enquete ontem, né? Por enquanto, participou por 538 pessoas. E eu perguntei quantos jogadores tem o Odisseu upado na conta, né? Cerca de quase 30%, né? 29%. Nem tem o Odisseu, ou se tem nem gastou livros azuis no Odisseu, né? Tem a galera que só gastou 2 upskill no Odisseu, que já fica jogável, né? A gente já tem aí a cura, tem o choque, tem o estilessamento. Mas 1, 3, 2, 1, já fica com ele da hora, que ele já vai ter também a quebra de shield, né? Ou é o veneno? É o veneno, não é o veneno da hora. A quebra de shield é oportuno. Tem aqui o Odisseu, entre 10 e 19 livros, né? 1, 4, 4, 1, por exemplo, estilo meu. Tá mais ou menos essa vibe. Um Odisseu já bem jogável, né? Que já fica aqui entre 20 e 39, seria tipo 1, 5, 4, 1, 1, 4, 4, 1, né? Estaria mais ou menos nessa vibe. E quem tem o Odisseu aí, a partir de normalmente, é 1, 5, 5, 1 e vai upando a última passiva, é 13%. E por que que eu acho que o Odisseu pode dar uma flopadinha aqui? Por causa disso aqui, ó. Poucos jogadores têm ele muito bem vestido. E nós teremos o Oneros no mesmo mês que será lançado o CR do Odisseus. O Odisseus deve ser lançado aí, será início de setembro, eu acho que não vai ser lançado em agosto. Ficaremos com um mês sem CR novo aqui no global. Vai lançar o Oneros, né? O Oneros que vai ficar por duas semanas também, provavelmente, de banner. E aí, o Odisseus tem aquele lance que eu falei ontem no vídeo, né? Que vai ter aquela enrolação do Odisseus. Vai ficar um mês, no mínimo, somente pay to win, sendo monetizado. Depois, se ele for acrescentado, na melhor das hipóteses, no lançamento do próximo CR, que eu acredito que seja o Lune. Vai demorar a rotação da Atena, Hax, Poseidon, Hypnus. E aí ele vai ficar como quinta rotação mais um mês esperando pra pegar ele na Poeira Divina. Então, se ele for lançado quando o próximo CR, o de setembro, for lançado, ele vai ficar acessível na Poeira Divina só em novembro, né? Então, é bastante tempo pra você juntar livro e tal. Mas a gente vai zerar os nossos livrinhos aí com o Oneros, com certeza. Muitos jogadores vão zerar ele. O Oneros, aparentemente. E ainda por cima, nós temos o lance do próximo personagem, né? Quem será o próximo personagem também. E aí, é tenso, né, galera? Mas é isso. Esse aí, eu gostaria de compartilhar isso daqui. E, obviamente, em ranks mais P2W, que é o lendário, vai ter mais Odisseus, obviamente, porque normalmente quem é P2W já tem o Odisseus upado, ou já vai conseguir preparar recursos pra ele. Mas em ranks mais baixos, de mortal, platina, diamante, pode ter menos Odisseus aí no PVP. Igual a gente vê muito Artemis, vê muito Thanatos. Então, eu acho que ele ainda, mesmo ele se tornando um personagem meta, vai ficar ainda um pouquinho atrás. Inicialmente, tá aí a galera ver o potencial dele, que tem que ver isso também. Outro detalhe também que eu vi, agora eu não tô com a imagem, né, que eu vi compartilhando aí nos grupos. Mas o Odisseus, ele vai ter, aparentemente, aperfeiçoamento em todas as suas caminhos, né? Aí não dá pra saber se vai ser na skill 2 dele, beleza? Ou se vai ser alguma outra skill, igual foi do Ayakos. Buffou a 4ª skill, mas ela interage com a skill 2 e skill 3. Pode ter esse lance, eu só espero que não seja com ataque base, mas eu adoraria que fosse skill 2 e skill 3, né? Principalmente a 2, porque a skill que a galera mais gosta de upar é a 2. E a 3, a 2ª skill, assim, mais upada dele. Mas, pela descrição, ele vai ter uma ação de texto, né? Ou seja, de efeitos em todas as skills, em todas as habilidades. Aparentemente, ele não vai ter caminho novo, tá? Ele pode ter, mas acredito que não. E ele vai ter algum efeito a mais. Ah, o tratamento, se o aliado tiver com PV máximo, o SCD do vira shield, ou 50% do SCD do vira shield. Ah, o choque vai causar 50% do dano nos alvos laterais. Ah, o estirazamento vai causar o dobro de dano no alvo principal. O veneno, né? Aqui, o veneno poderia, por exemplo, é... Sei lá, debufar ou causar um dano extra no inimigo também. Ah, causa um dano igual o efeito de choque, por exemplo. E envenenar os dois laterais é roubado, porque o veneno já é roubado. Mas poderia botar eles aí pra dormir, ou aplicar um silêncio. Tipo, envenena o alvo principal e silencia os dois laterais, por exemplo. Temos aqui o shield, cara. Isso daqui é a pior skill de longe dele. Dá até dó gastar livre. Você usa raramente. E, mesmo assim, é mais contra o shield on gold, porque, às vezes, contra o shiryu divino... Às vezes, nem é bom, porque o shiryu divino já vai tancar mais ainda o seu selo de dragões, né? Porque ele já vai começar a perder PV. Mas, isso daqui precisa de algum efeito a mais. Eu não sei, né? Mas, sei lá, ele poderia quebrar todos os escudos na rodada. Você usou naquela rodada, todo mundo que gerar escudo vai quebrar. Aí, o loony ficou, tirou o laço, a armadura, quebrou o escudo do loony. Shiryu ativa o escudo, quebrou o escudo do shiryu. Shiryu ativa os outros escudos nos aliados. Counter Shiryu. Morreu o shiryu. Temos quem mais aí de escudo? Temos o shummm, fica gerando escudo também. Então, ele poderia aplicar um efeito que dura, tipo, a Katia. Da sua ação até a sua próxima ação, quebrando todos os escudos. Seria legal, só não gostar que ele ficasse aplicando aquele efeito de quebrar escudo toda hora também. Igual o shummm, o shummm, toda vez que alguém tem uma ação, gera um escudo, né? Imagina ele tendo toda a animação toda hora. Só poderia dar um efeito de quebrar vidro, assim, em cima do personagem rapidinho, de meio segundo. Já seria top. E ressurreição, eu acho que é uma skill roubada. Eu acho que é a única que não deveria ser mexida. Poderia continuar ainda uma vez na luta. Acho que é a única que... Tá legal, com esse tanto de buff, assim, poderia ficar legal. Ou é uma das sugestões que eu acho que o Oxeus pode receber aí, tá, galera? Mas comenta aí, você gostou dessas sugestões minhas? Você já pensou em outra coisa que poderá aparecer aí do Oxeus? O Oxeus deve aparecer no servidor de teste quinta, sexta-feira. Sai no gameplay, vou trazer pra vocês. Mas ele deve chegar nos duelos sagrados na próxima quarta-feira. Com certeza eu devo fazer aí uma live testando ele e depois fazendo um vídeo aí pra vocês também. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho